Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje eu me ofereço a Beitabot Sira, informações importantes do nosso mundo, que acontece durante a semana. Itaú, primeira notícia. Música Primeiro-ministro, Índia entrega poder presidencial, Zigueiro Anulo, para o Brasil. Índia formalmente entrega uma presidência, grupo Zigueiro Anulo, para o Brasil, e a cerimônia encerramento e a cimeira anual, grupo Nebehalau e a Nova Delhi, fim de semana. Primeiro-ministro, Índia, Narendra Modi, oficialmente entrega transição poder presidencial, para o presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Modimos propõem o serem muito virtual e de esse grupo Ney, e a final Fulano de Novembro, onde avalia a sugestão na proposta de ser nebe membro Sira Hato. Mera prestação é que nós propõem a atual sessão virtual e de estar com o sessão de Guerreiro Anulo, e a final Fulano de Novembro. Itaú, primeira notícia, é o tópico que o Nébe Ita decidiu, e a serem muito o Hino Loro, a minha equipa se faz informação, que a todos isso se juntem. Obrigado. Dente-América, Zoe Biden participa e a cerimônia formal ida em Vietnã, a fõe na nação sudeste asiático e a viaja em NB se busca a total importância da relação Syrah. Biden acompanha o seu secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Poitron, durante a visita e o Palácio Presidencial Vietnã. Tuira Zenda, Syrah Nenrua, programa ONU atuação malu no ralo comentário público. A Autoridade Syrah Tete, objetivo negociação entre Biden e a Autoridade Vietnã-Syrah, se toca com a ONU em sua ralo produção no desenvolvimento do barrigo só em Syrah. América ralou na relação NB forte e a Fulham-Barack-Lewa, também Biden haré nação sudeste asiático no dar nação importante ida e a ninha estratégia até a segura cadeia abastecimento global, o cirisco Syrah, NB relaciona Rocina. Ucrânia rekole mati isim Husi-Rusia atua troca prisioneiro Ucrânia. Soldado Ucrânia, Syrah, Bukatur mati isim Força-Rusia, Syrah ihai larang, atua troca Syrah Niemaluk nebe mati nomores. Ucrânia hanaram fatigne no dar estrada da morte, tamba tropa Rússia mati isim Força-Rusia, a Fulham-Barack-Lewa, a Fulham-Barack-Lewa. Voluntariu Vasil Hatete, Syrah, Syrah, Halo, Ihafati Neymak, Tauham-Mutuk mati isim Syrah, organiza atua troca prisioneiro Syrah NB Moris Gela no mati isim Syrah. Equipa Syrah NB responsabiliza barrekole mati isim Consegue Ghetan Emanais Sia no lori direita ba equipa Forensic. Blagodatne, вони pospíšno kynuli. Halo, verifika Syrah pessoalmente. Benira veikulo mortuari mai buka Syrah, ami lokasakuba mati isim. Ami verifika da la IDATAN se isim sinal identifikação Syrah. Tatuazen, moeda no documento Syrah. Bocerne resisto ona no aumenta barrelatório, neve aumenta tan. Odzaurajajne bule boi duze intensivi. Rusya na Ukraina iha negociação IDA atu troca regular prisioneiro funo niang. Nonemos mati isim soldado Syrah. Desde Kremlin lança n'invasaun iha fulan fevereiro tinen rihunrua arrua noloresin rua. Emanai hitu mate, noraimono iha fating atusidarese n'esina, causa husi Udambot. Tire informaçang si media estatal iha terça semanane, udan loran loran hafuentufaun haikuipara, hamosu raimono iha fating atusidarese n'esina, hallo residente riunide rese n'a consirneu uma, no emanai hitu la convida iha sina suol. Imazen nebe, fosai husi sisi tivi hatudu, inunda sambot iha Guansi, no provincia Guandong, iha segunda semanane, no eki pemersensi syrah evakua residente syrah husi korente benyang. Tempestada nemosu iha loran tolu liuba, iha sida di Yuling, hamosu raimono nebe takadangan iha fating atusidarese n'esina, enkuantu emmerihun sanuloresin evakua ona bayiha Wangjiang. Sientista syrah alerta katak, tufaun syrah nebe atingi iha sina, hallo clima iha nabah sai pior liutan, hode hamosu desastre nebe risku liutan. Presidente Indonesia no Brasil entrega iwan ba Modi iasimira zigeru anulu. Iha reunião zigeru anulu iha nova delhi nebe hau iha loran sábado, hamosu co-primeiro-ministro índia Narendra Modi, no entrega iwan hosi presidente indonesia no Brasil. Indonesia no Brasil ocupa presidência geiru anulu iha tinankotu, no most iha tinankotu irmai. Sorumutu zigeru anulu remata hafõen liderança syrah a prova a declaração consenso, iha nova delhi nebe la condena rússia bafunu, maibé, hatete e mabarra ketanteiros causa russi conflito nebe moço, no russu bestado rotu atulabele usa força rodea segura território. Presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hatete, iha sábado ne, presidente Rússia Vladimir Putin, sei la reta encapturação iha Brasil, banjira participa iha encontro zigeru anulu iha Rio de Janeiro tina noin mai. Primeiro Ministro Kanada reúni ho líder empresarial syrah iha Singapura. Primeiro Ministro Kanada, Justin Trudiao reúni ho líder empresarial syrah iha Singapura kinta semanane, banjira niha kontinua haloviazim ba Indo-Pasifiku ho dipromove negosio no produto kanadanyang. Iha reunião net Trudiao colhi ho CEO temasek no CEO Ziknian iha nebe Trudiao expressa ne sentimento haxolok ba investidor nenrua nebe gasta on a capital barak rode investe iha inovação canadá na oportunidade ato serviço hamoto. Tu irakordo ho se gabinete Trudiao, Primeiro Ministro halohela serviço dene rode fortalece relação bilateral li ho se promoção exportação no posição canadanyang han esen destino ide ato hili oportunidade de investimento niang. Nya mozhen ngatuhasoromalo ho Primeiro Ministro Singapura, Li Haishenglong, no líder importante setor privado balong. Correa Sul agarcalo cooperação profunda liu ho Repubblica Checo. Primeiro Ministro Correia Sul Han Duk-shu Hatetei, Correia Sul se serviço hamoto no aprofunda laço ho Repubblica Checo ho defortalece base torro iueng, inclui carreta eletricidade, energia, infraestrutura no defesa. Primeiro Ministro Peter Fiala, no hau AMI apreciatebes comércio no investimento entre nação ruanea. Mas que irredes aceleração econômica global, cadeia fornecimento neve estábel, no hau AMI concorda ato haclean yutang, cooperação bilateral e setor ueeng, inclui carreta eletricidade, energia, infraestrutura no defesa. Durante a minha visita, no hau AMI conversa, o Primeiro Ministro Checo, Peter Fiala, nação ru se diversifica a sirene cooperação e a área de energia MOSS focaliu a reação hidroxene no modular KIC, SMR, a energia nuclear Nian. Kim Jong-un viaja para a Rússia, ato reina o Putin. Jornal Agência Coreia Central informa, líder Coreia Norte Kim Jong-un, who se que é a capital Pyongyang, ato para a Rússia, hók nha comboio particular, confirmado on a kateknitu ir nalang ato a sorumado o presidente de Rússia, no sorumuto nenu dar evento especial. Jornal Agência Coreia Central, ATT, Kim acompanha o rússi alto funcionário, o rússi governo, inclui militar, Sira. Portavoz, o rússi Kremlin, Rússia, Dmitry Peshkov, ATT, Kim nha viaja para a Rússia no racer humano a Putin, se sai no dar visita bótiida. Tewir Peshkov, tema principal no rússi negociação, se foca para a relação entre a nação vizinho, Sira. Putin, ATT, Ucrânia, se colia quando a paz, bem-hira, nha recurso roto. Presidente de Rússia, Vladimir Putin, ATT, Ucrânia, soubele pronto a te discutir con a paz, bem-hira, kê, vla iha recurso. Hafein colia iha fórum, iha cidade, Vladivostok, parte leste, Rússia, Putin ato fali na afirmação, katak, Ucrânia haló contra ofensiva, falha ou na, nola iha resultado ruma. Ucrânia, para uja, tak, nzevame, kontra nostoplinha. Ucrânia haló hela contra ofensivo, mê bela iha resultado, claro. A mí se la dejen kata, ida né, mag failan su calai. Lai, resultado, Sira. Lá, com bote, haho, kera sus inicio contra o ofensivo ida né, lá, com pessoal, serne, hamuto, kemana en rígum hitunul resim. Nenhe, isto, ito, vachini, ich ludi. Hody Hatan, pa, pergunte, ida, kona, ba, se Rússia precisa aumenta força obrigatório, ature força militar iha ucrânia, Putin hatete, em Rússia, riunida, to riunida resim, asina contrato voluntário, hody envolve, ba, força armada lorlorong. Nenhe, em Rússia, sira né, apoi, hússia parte ocidental sira. Disculpa honi a tomang at, halubuat barak liu, no turmai, kwanu em mani recurso hotu, makina no sasang serne B6-0, haparafuno no dejan, ami iha on a tempo, atu kulia, no ami a cara conversa con o papás. Por ihalo fali serne recurso, no haho fali serne kbit, atu luta a sur serne militar. Sait, svaih horojo nuxil. Nihamos hatete iha fulane neng, ka fulane hitu ikusne, ema rihun atusrua ressin, assina o no contrato voluntario, ho númeru i de kigliu, kompara hohe ema rihunrua atusualu, nebe ex-presidente, Dmitri Medevet, declara iha inicio fulane neng. Migrante hos imunotoma, khen procesu hos alfandega, américa iha San Diego. Migrante atus baatus, halibur hamutuk, iha fronteira, estados unidos, américa, no mexico, basic San Diego, california, hingela atu retom procesu, hos alfandega, américa, no proteção fronteira. Trabalhador humanitario ATT, migrante sirene, mai hosifatindok, makhanesan africa occidental, américa central, no asia. We basically have an uninformal, basicamente, am iha sorumoto informal, ida no laos oficial, nasoins unidas. Am iha ema hotu, hosimundo, iha ema hosim Camaroins, ema hosifafrica occidental, Colombia, Peru, Ecuador, no balu hosiméxico. Iha mozema hos numero bode, mai hosim nação asiático, sire, liu liu u Vietnam. Specifically from Vietnam. Iha parteceluk migrante, hanesan hamza hatetei, nia viajen hosigana, durante fulanida, hafointou iha américa. It's not easy, we start from Brazil. La façil, am i comeza uxi Brazil, lihu si rai. Povo, Mexico, fo dificultade mayami. Nela façil, africane dificil maami. Tambane mak amies forsoang, ato salvaang. Tambane hau waw niu maung, ihane. Ma hiusi africa, no graasa maromak niang, am ibele ihane. Amerika nu darai idanebe oportunidade, am ihenne, ato hetan futuro dia kida. We are from the persecution that we are after. All right. All right. Nia beha tudoba publico, katakufeta ona, husi niem. Nia, takerish niem mai abute. Primero, lei konaba declaração eletronica. Mãhira lei votação neto mai, hau husi, verkovna rada, ohindader, de hau veta leine. Aguenghe la votação fun, ho resultado positivo, konaba lo que quedas, registro declaração. Decisão hanesane, tenki futi ona, iefula setembro. Uspiš ni di, sorak xos tal crema. Parlamento vota iha semana koto, ato halofila fala e declaração nebe suspende, hau foi invasão, russi rússia, iha tinan rihonrua, ranulo resenrua, no dar preocupação, segurança, mai beato mantém divulgação fechada, ba público, durante tinanida. Zelenski hatete, hau veta, iha terça ne, tam a declaração sirene, tenki fosai roto, non se fote decisão, konabaida ne, iha setembro. Iha niha discurso noturno, niha moz agredesiva brigada ucraniano nañtolu, nebe lute iha aria ocidental bakhmud, no moz force especial sire, husi ghor, iha aldeia, iha bakhmud suol. Rei maroko, vizita sobrevivente sire, nebe kane, causa husi reinafdoko. Rei maroko, muhammad sextu, vizita hospital ide, iha marahec, terça semana, no coelho sobrevivente sire, nebe retancane, kusira inakdoko, iha nasa on refere. Rei moz, hala doação ran, iha hospital universitário, rei muhammad sextu, non iha agradeceba, espanha, katar, rei unido, emira dos árabes, nebe haruko, una sirene equipo, buscan o resgate, rode a izuda sobrevivente sire, iha are afetado, rode salva sobrevivente sire. Maroko, la aceita izuda, rusi, italia, bélgica, fransa, no alemanha. Alemanha, hatete, decisão, ne laos político, maibé, ministro de negócios estrangeiro, italia, António Tazi, hatete, inhiha estação, rádio RTL, kata, marroco, hile, atu, hetan, ajude, rusi, na sirene, bê, iha relação, besiconia. Iha parte selo, enzeo, socorristas sem fronteira, expressa sirene frustração, tamba, la, hetan, autorização, rode a izuda. Equipa Busca no Resgate Sira, continua a buca sobrevivente, rusi, rena, gloco, enquanto o número mate aumenta, besi, cri, juntou. Equipa Resgate Sira, continua a buca sobrevivente, sire, iha terça semana, Benjira, número mate, continua, sa, besi, cri, juntou. Equipa Busca, rusi, España, Gran Britannia, no Qatar, ha mutuco de esforço, buca no salva marroquiano Sira, ha fuendrei na toco, o magnitudine, pontualu, nebe, acontece, iha lorongualu, fula em setembro, iha Marrakez. Residente Sira, nebe, la, con sirene uma, toba iha liur, no balun, hele, iha fati na evacuação, nebe, autoridade Sira, preparaona. Maibé, residente balun, crítica, esforço, governo niang, rode dehan, mas que a comunidade, selo, que tengona assistência, Sira, temki haka zandrasik, inclui buca sobrevivente Sira, no dada mate, isin Sira, selo, que sai, usifato kokos. Tira informação recitiva estatal, número mate, aumenta, babesi, krihuntolu, no kane, khamoto, krihundruaresin. Equipa resgate Sira, Hattet, uma tradicional, nebe, hala, usitizolu, iha, reziang, nemos, mono, hala, sire, difícil, atuhetan, sobrevivente Sira. Estados Unidos-América, preocupa sorumoto entre Coreia Norte e Rússia. Estados Unidos-América, ratona a preocupação com a nova líder Coreia Norte, Kim Jong-un, no presidente de Rússia, Vladimir Putin, nebe, hala sorumoto, ida, onde discute com a nova assunto militar, fundo Ucrânia, na possibilidade, Estado Comunista, ajuda a Rússia, ao programa Segredo Satélite. Porto-voz Segurança Nacional, Casa Branca, Zunkirby, Hattet, claramente, Sira preocupa com a nova, qualquer relação de defesa entre Coreia Norte e Rússia. Well, we're watching this very, very closely. Diak, ita haré idanei diak, besicliu. Ita se haré saída, makparterua, Hattet, un sane e resultado idanei. Hanesan, houdian ante sona, AMI continua a exige Coreia Norte ato cumprir niña compromiso público ato la apoio funo rusian niang a soru Ucrânia. Laia nação ida ia mundo né, laia ema ida magbel azuda senhor Putin ato oho ema inocente Ucrânia Sira. No se sira decide ato lauva oin, acordo arma o oin, ita se fúti ho claro, ita se fúti medida ida né, o didiago. Hanesan, Zaki, Sullivan, ateteng ia semana koto, se ia impacto ba Corea Norte. Usia estadunidus, nomos usia komunidad internasional. Konaba, saída mag parti ida-ida gesehatan usia idanei. Hauhano in kata kita, tenki hare, no hare saída mag mai usia diskussion. What actually comes out of this discussion? You know, endorsing his... Idanei makrong usia program Mundo Teto, itasur mali filefali, ia disauntir mai. Adios. Mundo Teto, itasur mali filefali. 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 Legenda Adriana Zanotto